Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bora para mais uma receitinha? Então eu começo a minha receitinha aqui colocando aqui 10 gramas de fermento biológico seco esse aqui para a gente fazer nossa roquinha e também coloco aqui 50 ml de leite integral em temperatura ambiente vou acrescentar mais 5 colheres de sopa de açúcar para fazer aqui tipo uma pastinha para dissolver bem esse fermento agora é só mexer, vou mexer bastante aqui e vou continuar acrescentando os outros ingredientes aqui vou acrescentar mais 200 ml de leite, esse leite está em temperatura ambiente também e vou acrescentar 2 colheres de sopa de leite em pó, porque eu estou utilizando leite ninho mas você usa o de sua preferência, o que você tiver aí na sua casa e agora é só mexer também, a cada ingrediente que eu vou acrescentando, vou mexendo um pouquinho vou acrescentar aqui 2 ovos vou mexer mais um pouco aqui e acrescentar a minha farinha a farinha eu vou acrescentando, como vocês já sabem, quem segue aqui o canal e eu acrescento aos poucos a farinha de trigo é muito importante a gente acrescentar aos poucos para não passar do ponto a nossa massa porque depende da textura da sua farinha e também do tamanho dos seus ovos e aqui vou acrescentar 1 colher de chá de sal essa massa é uma massa de pão doce, por isso não vai muito sal e agora é só colocar aqui na bancada e vou sovar aqui por entre 7 a 10 minutinhos aqui e o total de farinha de trigo que eu utilizei foi 500 gramas de farinha de trigo na massa mas eu utilizei mais umas 3 colherzinhas de sopa de farinha de trigo na bancada para ir dando ponto nessa massa, tá? e deixe a sua massa bem úmida, não deixe sua massa seca porque senão seu pão vai ficar duro e agora eu vou deixar essa massa aqui descansar por 15 a 20 minutinhos aqui mesmo e se você já assistiu o vídeo até aqui e está gostando da nossa receitinha aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrita compartilhar o vídeo com suas amigas para que elas também aprendam a fazer as nossas receitinhas e deixe o joinha aqui para nós entendermos se você está gostando deste conteúdo agora que a minha massinha já cresceu, não sei se vocês perceberam mas não tinha gordura na nossa massa, ela estava sem nenhum tipo de gordura então aqui agora eu vou acrescentar aqui 60 gramas de manteiga que eu estou utilizando manteiga, não é margarina, mas você pode utilizar em margarina tá? na sua massa 60 gramas vai dar aproximadamente 2 colheres de sopa bem cheia, tá? se você não tem aí uma balança para pesar e agora eu vou misturar novamente essa massa vou sovar por mais 10 minutinhos, ela ficar bem lisinha novamente e se você está pensando, eu não vou ficar fazendo esse pão não porque eu não vou ficar sovando então você coloca a sua massa aí na batedeira se você tem uma batedeira daquelas planetária aí pode colocar aí para aquela massa pesada, sabe? aquele, aquela espátula que parece um anzol você pode deixar a sua massinha lá só que aí neste caso você vai gastar menos tempo em torno de 5 a 7 minutinhos batendo e a sua massa vai adquirir a consistência desejada vai ficar esse ponto também depois que você sovar por aproximadamente uns 7 minutinhos a massa vai soltar completamente da sua mão e vai ficar assim, ó grudando bem pouquinho na bancada então aí você coloca a farinha só mesmo na bancada tomando bastante cuidado para não encher a sua massa de farinha e agora eu vou deixar essa massa aqui, ó crescendo aqui neste bol coloquei um pouquinho de farinha só para a massa não grudar vou colocar aqui o filme plástico porque ele ajuda no crescimento né, ele agiliza o processo de crescimento e olha só depois de 35 minutinhos aproximadamente nossa massinha ficou assim mas vai depender aí da temperatura do seu ambiente pode ser que demore um pouco mais para sua massinha crescer ou um pouco menos e agora nós vamos modelar os nossos pães aqui eu vou abrir a minha massa aqui com rolo é importante a gente abrir e vou fazer aqui, ó vou enrolar essa primeira dobra aqui vou enrolar bem aqui a minha massinha tá, não tem segredo é só abrir a massa e enrolar e aí aqui essa massa é suficiente para você fazer dois pães de 500 gramas mas aqui eu preferi fazer dividir a massa em três partes aproximadamente e usei um terço para fazer um pãozinho com açúcar e os outros dois terços eu fiz um pão grande agora eu vou abrir novamente tá vendo? eu havia enrolado e modelado agora eu vou abrir novamente fazer aqui um retângulo e vou enrolar mais uma vez aqui para modelar o nosso pão e agora eu já vou colocar ele em uma forma e deixar ele crescer aqui eu tenho uma forma retangular no tamanho de 28 cm de comprimento por 10 cm de largura e 5 cm de altura e ela está untada com manteiga e polvilhada farinha e isso é bom para poder facilitar a hora de você desenformar o seu pão depois que o pão crescer que dobrar de volume isso vai durar aproximadamente entre 30 e 40 minutos mais ou menos vai depender do ambiente aí é só cobrir ele com esse essa misturinha de leite e açúcar aqui para ele ficar bem douradinho e levar ele para assar em forno sem pré-aquecer a 180 graus por aproximadamente 30 a 35 minutos e olha o resultado nosso pão ficou assim olha que bonito que ficou perfeito uma coloração muito bonita muito macio o nosso pão e fofinho esse pão é maravilhoso porque ele vai poucos ingredientes e fica uma delícia eu não sei vocês amiga mas eu estou apaixonada por este pão sinceramente olha só como que ficou esse pão me surpreendeu muito e se você aí do outro lado já tentou fazer pão faz suas receitas não fica muito boa tenta mudar a farinha de trigo porque pode ser ela a vilã aí dos suas receitas às vezes você acha que é a receita que não está boa que não está certa mas tenta mudar a farinha porque muitas vezes é ela mesmo e esse daqui eu coloquei apenas açúcar e canela depois que eu passei aquela caldinha de leite eu pus açúcar e canela muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui que Deus continue abençoando a sua vida seu lar toda a sua família não deixe faltar o alimento na sua mesa até o próximo vídeo e tchau 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 tchau